Olá, salve, salve, quinta-feira e o Estação Cultura está chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site www.tv.com.br. E hoje eu falo com Ayrton Tomazoni sobre o espetáculo Brasil Beijo da Companhia Municipal de Dança, também converso com o cineasta Pablo Francischelli, diretor do documentário Dois Violões e Uma Estrada, que faz, e quem faz música aqui no estúdio também é o Zé do Pandeiro, acompanhado do Afrobi. E a gente começa o programa falando com Ayrton Tomazoni, diretor da Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre, que está retomando, retornando aos palcos do Teatro Renascença nesse final de semana, com três espetáculos, retomando, retornando e com a promostando, repertório, espetáculos novos. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura mais uma vez. Obrigado, Domício. É um prazer enorme estar aqui e poder estar trazendo essa notícia do retorno, de um projeto que foi sonhado durante mais de sete décadas aqui na cidade, que é termos uma Companhia Municipal de Dança, que interrompeu suas atividades, infelizmente, antes da pandemia mesmo, mas que agora, com esforço, está retornando aí, podendo trazer obras aí que fazem parte já do seu importante repertório, e uma nova obra criada especialmente para a gurizada da Companhia Jovem de Dança. Então começamos com as obras de repertório, né? São duas obras do repertório da Companhia Municipal de Dança que vão estar nesse final de semana, né? Isso. Nos cinco anos de atuação da companhia, a gente conseguiu criar muitos trabalhos, e um deles é Scanner, então, que vai ser apresentado nesse fim de semana, que é uma obra que foi uma criação coletiva dos bailarinos e direção minha. Brincando com essa ideia do escaneamento, da leitura da imagem, de como a gente faz a leitura do mundo com os corpos que dançam. Então, essa é uma das obras que vão estar aí, que é uma produção daqui, né? Todas de artistas locais aqui que criaram essa obra coletivamente. E, ao mesmo tempo, a gente tem Brasil Beijo, que foi a nossa primeira parceria internacional, coreógrafo israelense Orly Portal, que veio para Porto Alegre, e ficou aqui trabalhando com a companhia e nos presenteou com essa obra fantástica. A Orly, que traz toda uma referência, né? Ela vem de uma família marroquina, então, ela trouxe instrumentos típicos da família mesmo. Os bailarinos tiveram que aprender, além de dançar, a tocar os instrumentos e aprender os cânticos também. Então, você está vendo imagens do espetáculo. E o espetáculo tem uma série de questões que falam sobre o rompimento de tradições e questão de estar em lugares diferentes também, né? Isso, tem essa pegada multicultural, porque é uma artista israelense de origem marroquina, trabalhando com artistas brasileiros e de um Brasil do sul, extremo sul. Então, assim, foi muito importante para a gente. E essa obra, depois de criada, foi apresentada em 2018 na Alemanha e em Israel também. Então, assim, foi importante a gente poder levar a arte feita aqui, né? Por bailarinos e bailarinas na nossa cidade e para o mundo também. Então, dos espetáculos de repertório, dois bens simbólicos, né? Esse espetáculo montado numa colaboração internacional e esse espetáculo pensado de uma maneira coletiva, né? Isso, é que a gente quer... Sempre foi o propósito da companhia trabalhar com o leque da diversidade cultural. A gente sempre diz, não é uma companhia de balé, não é uma companhia de dança contemporânea, é uma companhia que está preocupada com a cultura de dança, seja de onde ela venha e de onde a gente possa levá-la. Bom, e aí tem esse outro aspecto, né? Que é a Companhia Jovem de Dança, né? Que está com um espetáculo aí, um espetáculo inédito, que é o Parco, né? Isso, isso é um sabor a mais para a gente, porque quando a Companhia Municipal foi criada, logo depois a gente viu a necessidade de fomentar a agorizada da periferia também. Então, a gente tem na Companhia Jovem bailarinos da Restinga, da Vila Cruzeiro, Passo das Pedras, Vila Mário Quintana, grandes talentos aí, que estavam extraviados, e a companhia consegue dar essa oportunidade aí. Então, eles vão estrear uma nova obra, especialmente criada para essa temporada, chamado Parco, que foi coreografada pelo Drico Oliveira, que é um bailarino da companhia e um grande artista das danças urbanas aí, do hip hop. Então, celebra e completa essa programação mais que especial aí, e toda gratuita, né, Domício? Isso, no Centro Municipal de Cultura, que é um espaço importantíssimo aqui, um espaço público de cultura aqui de Porto Alegre. Então, sexta e sábado, Brasil Beijo e Scanner, às 20 horas, ali no Teatro Renascença, com a entrada franca, e o Parco, no sábado... Não, o Parco é no domingo, às 18. No domingo, às 18. E o Brasil Beijo e o Scanner, na sexta e no sábado, às 20 horas. 20 horas. Exatamente. Então, também mais informações, o pessoal pode buscar onde também? Isso, tem o blog do Centro Municipal de Dança de Porto Alegre, nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook também, encontra todas as informações. Importante dizer que, uma hora antes das apresentações, começam a ser distribuídos os ingressos, né, as senhas para o público em geral. Então, é bom chegar um pouquinho cedo, porque, para a nossa alegria, a procura tem sido grande do pessoal querendo ver essa retomada aí da nossa Companhia Municipal de Dança. Saudade de ver a companhia nos palcos. Ayrton, obrigado pela tua presença aí e parabéns pelo projeto, e espero agora, após a retomada, a gente poder ter aqui várias vezes falando sobre os projetos da Companhia, certo? Obrigado e que tenha vida longa aqui para a gente vir e poder aqui divulgar todas as ações. Para ambos os projetos, tanto da TV quanto da Companhia. Bom, agora a gente ouve música aqui no estúdio com o Zé do Pandeiro e o Afrobi. Boa noite. Todo dia, filha do raio e do vento, faz seu agradecimento ao patrono da justiça. Bacosso, 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 tem defesa do furor da tempestade, mas se encontra a vil vontade, faça sua prece a pedreira de Xangô. Quem tem pai, quem entre as matas rasga a brecha, caçador de uma só flecha, rei da selva é senhor grande de Arô, grande de Arô. Sem demanda, por na causa injustiçado, pede aos gumes do machado, justas chispas do fogo de Xangô. Todo dia, filha do raio e do vento, faz seu agradecimento. Ao patrono da justiça, bacosso, bacosso, tem defesa do furor da tempestade, mas se encontra a vil vontade, faça sua prece a pedreira de Xangô. Quem tem pai, quem entre as matas rasga a brecha, caçador de uma só flecha, rei da selva é senhor grande de Arô, grande de Arô. Sem demanda, por na causa injustiçado, pede aos gumes do machado, justas chispas do fogo de Xangô. Toda noite, mesmo nobre cavaleiro, filho do senhor ferreiro, que abre as trilhas da nação, que tu nagô, que tu nagô. Sem demanda, por na causa injustiçado, pede aos gumes do machado, justas chispas do fogo de Xangô. Oh, 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 oh. Caô, meu pai de fé Quebra a pedreira e a mironga com seu oxé Caô, Caô, meu pai de fé Filho não cai, mas se cair só cai de pé Caô, Caô, meu pai de fé Quebra a pedreira e a mironga com seu oxé Caô, Caô, meu pai de fé Filho não cai, mas se cair só cai de pé Filho não cai, mas se cair só cai de pé Filho não cai, mas se cair só cai de pé Muito bem, o Zé do Pandeiro e o Afobris Seguem conosco e logo mais a gente conversa Sobre o show Som e Amigos Que acontece no projeto É Carta Musical Neste sábado Agora nós vamos conversar com o cineasta Pablo Francisquelli Diretor do documentário Dois Violões e Uma Estrada Que mostra o reencontro entre o violonista Gaúcho e Amandu Costa e seu mestre argentino Lúcio Yainel E o público vai ter a oportunidade de rever Ou rever, né, esse filme Nas telas, mais uma vez, de cinema E também outras janelas como o streaming E também na TV a cabo Pablo, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura Tudo bem? Pequena correção, Domício Se você me permite, o nome do filme é Dois Tempos Sim, eu fiquei na dúvida aqui também Mas enfim Dois Tempos que juntam esses dois, né Dois mestres do violão Já podemos chamar também o próprio Yamandu Como também um grande mestre do violão nesse momento, né E esses dois tempos falam justamente Essa relação, né Entre esses dois mestres, né Ou quando um foi aluno E agora também um grande mestre do violão, né Exatamente É um filme que, na verdade, não pretende contar a história Não é um filme biográfico Nem sobre o Lúcio, nem sobre o Yamandu E nem sobre a relação dos dois Mas é um filme que conta uma história, né É um filme que conta um período de uma viagem Que tem o sentido de ser um reencontro Entre os dois, né Entre mestre e discípulo O Yamandu cresceu ouvindo o violão do Lúcio Yanel, né Que veio morar no Brasil no início dos anos 80 Depois da Guerra das Malvinas Ele inicialmente ia pra São Paulo Onde ele já tinha algumas conexões Mas uns amigos pediram pra ele trazer umas partituras E deixá-las em passo fundo Na casa de uns amigos, né De uns outros amigos E essa casa era a casa da família do Yamandu Que na época tinha um ano e sete meses E o Lúcio foi até lá e nunca mais saiu, né Por assim dizer Porque ele tá até hoje no Rio Grande do Sul E o Yamandu cresceu com a presença daquele violão Que acabou sendo determinante pra ele ser o que ele é hoje, né Então, o que a gente quis fazer no filme Foi tentar que essa viagem que eles empreenderam Que a gente empreendeu Que sai do interior do Rio Grande do Sul E vai até Correntes Que é a cidade natal do Lúcio E eles partem com o objetivo de tocar, né O objetivo deles é tocar num festival grande Que tem lá de Tiamamé Chamada Fiesta Nacional da Tiamamé Mas o nosso objetivo no filme Era fazer com que nessa viagem Todo esse passado e toda essa relação acontecesse, né Esse passado incidisse agora no tempo presente Então, a gente conta essa história dessa viagem Onde cabe parte de toda essa história maior dos dois E da bonita relação entre eles E é um filme de estrada, né Que podemos chamar de um road movie, né Totalmente Totalmente É um filme que se passa praticamente todo na estrada, né O filme, ele é o registro dessa viagem Mas foi um filme muito preparado, né A gente preparou muito a viagem A gente pensou muito Essa viagem pro filme, né Os lugares que a gente poderia parar As situações que poderiam acontecer Apesar da gente não ter controle sobre o que ia acontecer Mas a gente pensou muito, assim, os lugares E o que poderia acontecer em cada lugar E a gente tentou levar o filme ao máximo que a gente podia Pro que a gente imaginava Claro que é um filme documentário Então, também, a realidade acaba incidindo Sobre o que a gente quer, né O filme está tendo uma trajetória muito bacana, né Já estreou num festival muito bacana Que é o Tudo Verdade De lá pra cá tem passado em alguns festivais E agora, nesses espaços Onde a gente pode dizer que o público maior O grande público pode estar conferindo ele agora Que são os canais de streaming E os próprios canais de TV fechada, né Isso, é O filme estreou no É Tudo Verdade, né Como você disse No ano passado Depois passou por alguns outros festivais Há pouco tempo ele estava num festival na Bulgária Agora vai para um festival nos Estados Unidos Então, ele ainda está circulando um pouco Nesse circuito de festivais A gente fez uma estreia Em alguns cinemas Agora o filme está voltando A partir de hoje Lá na Cinemateca Paula Amorim Na Casa de Cultura Mário Quintana Então, quem quiser assistir o filme no cinema Na tela grande Eu recomendaria Porque é um filme que foi muito pensado Para essa experiência, né Da sala escura Da tela grande Então, quem puder Acabando de assistir o programa E quiser dar um pulo Lá na Casa de Cultura Acho que ainda dá tempo Senão, o filme ainda fica Toda semana lá E para quem não conseguir O filme está no streaming No Now No Net Now E também no No Curta On Tamanduá TV Enfim, quem quiser dar uma procurada Ali no Google Botar Dois Tempos Streaming Vai achar algumas possibilidades E está também na programação Do Canal Curta Que é um canal a cabo Então, ainda tem algumas possibilidades Para quem quiser assistir o filme Mas, né Nada como aproveitar também O equipamento público Aqui que a gente tem em Porto Alegre Como a Casa de Cultura Marquintana E passar ali na Sala Eduardo Ritz É conferir, então Dois Tempos Queria muito agradecer A tua presença aí, Pablo Parabenizar pelo Pelo longa aí E aguardamos aí Mais notícias tuas aí Com mais projetos Certo, cara? Grande abraço Certo, Domício Obrigadão Eu que agradeço Sucesso para vocês E brigadão pelo espaço Esperamos todos lá no cinema Enfim, que é uma grande alegria Para a gente Estar na Casa de Cultura Mário Quintana Para mim, especialmente É um lugar que Sempre frequentei muito Então, estou muito feliz Com a passagem do filme por lá E espero que todos Possam ir lá também Conferir o filme Muito obrigado, hein? Abraço Abraço Então, Estação Cultura Agora faz um rápido intervalo E acreditem É bem rapidinho E a gente já está de volta Com mais música Do Zé do Pandeira Eu vejo na calma do monte Eu jogo A bola do rei Eu bebo em tudo que é fonte Conheço quase tudo o que sei Na hora em que vou rezar Eu rezo Sempre pra alguém Daqueles que já se foram Ou pra aqueles Que há pouco já vêm Tudo deve ser feito Da forma Mas lhe convém De tudo que temos na mão Pois tudo é nada também Tudo deve ser feito Da forma Mas lhe convém De tudo que temos na mão Pois tudo é nada também Chuí, 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 chuá Faz as ondas As águas do mar Chuí, 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 chuá Nanã, buruque Sará, barará, daiá Chuí, 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 chuá Faz as ondas As águas do mar Chuí, 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 chuá Nanã, buruque Sará, barará E o chão Com a bola do rei Eu falo Sempre correto Meu livro É um peito aberto E gosto Tudo de bom Na hora em que vou rezar Eu rezo Sempre pra alguém Daqueles que já se foram Ou pra aqueles Que a pouco já vem Chuí, 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 chuá Faz as ondas As águas do mar Chuí, 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 chuá Nanã, buruque Sará, barará, daiá Wapapá panah Wapapá panah Wapapá panah ree lelelelelelelelelele señ Wapapá panah Paderá Wapapá ranah Wapapá Paderá Naz чувств mindset Neste sábado, no Ecarta Musical, com entrada franca, o músico Zé do Pandeira apresenta o show Som e Amigos. O espetáculo também terá transmissão ao vivo pelo canal da Fundação Ecarta no YouTube. Zé, Som e Amigos, um amigo já parceiro de longa data, afrobia aqui no palco aqui do Estação Cultura, mas por lá como é que vai funcionar a coisa? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Estação Cultura. Muito obrigado, Tomício, muito obrigado ao Estação Cultura e a todos os ouvintes. Olha só, nós temos um projeto que já funciona desde 2017, 2018, que a gente fazia, às vezes com banda completa, às vezes eu convidava o Afrobi, às vezes outros convidados, que é o Som e Amigos, já rodava nos bares. Veio a pandemia e a gente resolveu reeditar esse projeto. Houve a oportunidade e o convite do Ecarta Musical, da Fundação Ecarta, para fazer o Ecarta Musical, e a gente está aqui. O Afrobi teve a gentileza de vir de Santa Catarina para me acompanhar, veio aí, vai fazer alguns outros eventos, já está com a carreira consolidada lá em Santa Catarina, em Florianópolis, lá em arredores, em São Paulo também, e veio aí me acompanhar. Ele gravou A Pedra Sagrada de Xangô comigo, que tem o clipe, que é essa primeira música que a gente fez. Ele fez a gravação, fez outras músicas comigo. A gente é amigo de projetos sociais, ele, as oficinas lá da Restinga, e eu pelas oficinas da Cruzeiro, lá pela FASC, se conheceu nesse momento e houve uma afinidade. Ele é uma das poucas pessoas que sabem as minhas músicas, de trás para frente, de frente para trás. Sabe todas as músicas. E é um prazer enorme estar junto aí, estar com vocês aí, mostrando esse repertório, que é um repertório antigo, que carrega também as músicas do Serrote Preto, minha antiga banda, do disco também Zé do Pandeiro e a Charanga, que é um CD solo que eu fiz, que tem a participação do Mário Pirata, que tem músicas do Giba, inéditas do Giba, tem músicas do Zé da Terreira, do Paraquedas, que eu sou um garimpeiro da música popular. Dessa pegada do afro-samba, desse afro-samba gaúcho. Gosto disso. Dessa música afro-gaúcha, podemos assim dizer. E pesquisar os autores daqui, as Pratas da Casa que a gente tem, são tão bons, os artistas daqui são maravilhosos. Está aí o Yamandu, agora na matéria que saiu. É sensacional. Os artistas daqui, a gente não perde para ninguém. Deveria ser mais destacado a nível nacional, deveria ter projetos para promover a música popular, Porto Alegrense e gaúcha no resto do país. Para a gente poder enfrentar isso aí. Acho que muitas vezes também passa pelo trabalho que você está fazendo. A gente tem que tocar mais aqui no Rio Grande do Sul, as músicas produzidas por aqui. Isso aí já vai há 27, 28 anos de carreira, desde o profissionalismo. Mas eu toco desde o Pandeirinho, com o Clube do Pandeiro lá, que já está fazendo 12 anos, são 1.500 alunos formados, são 3,7 milhões de acessos nas redes sociais, o Clube do Pandeiro, as aulas, as coisas todas lá. Já passa por isso, desde os seis anos, com a cultura popular, com o Pandeiro na mão. E o Pandeiro, ele representa o Brasil no exterior. O Pandeiro é um instrumento muito eclético, muito versátil, muito popular. Excelente. Então, aí o som e amigos. Alguns dos amigos já estão aqui no palco, ou pelo menos um dos amigos, parceiro de musicalidade, Afrobi. Sábado, a partir das 18 horas, é importante o pessoal para dar um clima bacana, inclusive para a transmissão, estar lá no Ecarta. Pois Ecarta também tem um limite, com questão da restrição e distanciamento. Então, vai ter um limite para a galera. Então, a galera chegar cedo ali, para as 18 horas, porque a entrada é franca. Quem não puder, ou quem não conseguir estar ali, também pode acompanhar, aí, ao vivo a transmissão, a partir das 18 horas, então, pelo canal do YouTube, na Fundação, lá, na Fundação Ecarta no YouTube, né? E vamos fazer o seguinte, pessoal. Feito os convites, peço para os guris se prepararem mais uma canção para a gente encerrar o Estação Cultura desta quinta-feira. Lembrando a todos que amanhã, sexta-feira, mais um Estação Cultura inédito, aqui, a partir das 6 horas da tarde, e a nossa representação, hoje, a partir das 10 horas da noite. Certo? Então, confiram o final de semana aí com o Zé do Pandeiro e o Sol e Amigos, e mais um pouquinho de Zé do Pandeiro aqui no Estação Cultura de hoje. Com vocês, guris. Muito obrigado, hein? Canta, povo, canta de novo Qual o som do teu sabor A mistura de crenças Das nossas diferenças Do que não tem igual O mundo tem igual Mandeu e fé Festa de oumolum É festa de oumolum Vai adorando essa cultura Amena, adorno Tantando teu tambor A história nasceu Reconheceu E renasceu Já dizia o mestre Tudo é cíclico É germinal Ao início No final Agora eu sei Como é minha ginga Negro parnaval Negro parnaval Cores, flores, sabores Muitos frutos De todos os amores Eu sou de vila Com muito swing Muita fé E de muitos valores Eu sou de vila Com muito swing Muita fé E de tantos amores Então deixa falar Todo mundo Todo mundo